Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Décimo fato curioso sobre as Testemunhas de Jeová Uma característica marcante das Testemunhas de Jeová é a ênfase que elas colocam na educação religiosa. Para elas, a instrução religiosa é uma parte fundamental do desenvolvimento espiritual e moral de seus membros. Essa ênfase reflete-se em várias práticas e programas educacionais implementados pelas Testemunhas de Jeová. Desde cedo, as crianças das Testemunhas de Jeová são incentivadas a receber uma educação religiosa sólida. Elas são encorajadas a participar de estudos bíblicos regulares, tanto em suas famílias como nas reuniões congregacionais. Nessas reuniões, há programas específicos projetados para diferentes faixas etárias, nos quais se aprende sobre princípios e ensinamentos bíblicos de maneira adaptada a cada estágio de desenvolvimento. Além disso, as Testemunhas de Jeová valorizam muito a educação formal. Elas reconhecem a importância de adquirir conhecimentos acadêmicos e habilidades práticas para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Embora a busca da educação formal em instituições seculares não seja enfatizada, as Testemunhas de Jeová não proíbem seus membros de frequentar escolas ou obter diplomas acadêmicos, desde que esteja em conformidade com os princípios e ensinamentos das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová também fornecem um amplo suporte educacional para seus membros. Elas produzem e distribuem uma ampla variedade de literatura, publicações e recursos educacionais que abrangem tópicos como a Bíblia, história bíblica, moralidade, ética e vida cristã. Esses materiais são projetados para promover o estudo contínuo das escrituras sagradas e fornecer orientações práticas para uma vida de acordo com os princípios bíblicos. Além disso, as Testemunhas de Jeová realizam regularmente congressos e convenções que oferecem palestras, apresentações e discursos sobre temas bíblicos e de interesse religioso. Esses eventos proporcionam oportunidades para um aprendizado mais aprofundado, além de promoverem a comunhão entre as Testemunhas de Jeová de diferentes regiões. A ênfase na educação religiosa reflete a importância que as Testemunhas de Jeová atribuem ao conhecimento e entendimento das escrituras. Elas acreditam que uma educação religiosa sólida é essencial para uma vida de fé, compromisso e obediência a Deus. Para elas, a busca do conhecimento religioso não se limita apenas à teoria, mas também à aplicação prática dos princípios bíblicos na vida cotidiana. Em resumo, as Testemunhas de Jeová enfatizam a educação religiosa como parte fundamental do desenvolvimento espiritual e moral de seus membros. Por meio de estudos bíblicos regulares, programas adaptados às diferentes faixas etárias, literatura especializada e eventos educacionais e convenções, as Testemunhas de Jeová buscam promover o estudo das escrituras sagradas, a compreensão dos princípios bíblicos e a aplicação prática desses ensinamentos em suas vidas. A educação religiosa proporcionada pelas Testemunhas de Jeová tem como objetivo capacitar seus membros a viver de acordo com os valores e padrões estabelecidos nas escrituras. Acreditam que a compreensão precisa da palavra de Deus é essencial para tomar decisões corretas e para enfrentar os desafios e dilemas morais da vida moderna. Além disso, as Testemunhas de Jeová valorizam a educação moral e ética, ensinando a seus membros a importância de viver uma vida virtuosa e compassiva, baseada nos princípios cristãos. Através de estudos e discussões sobre questões morais, elas buscam desenvolver um senso de responsabilidade individual e coletiva, incentivando seus membros a serem cidadãos conscientes e compassivos. A ênfase na educação religiosa também se estende à evangelização. As Testemunhas de Jeová são conhecidas por sua atividade de pregação, na qual compartilham suas crenças e ensinamentos bíblicos com outras pessoas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.